e a mais um chapéu do presto e dessa vez mais uma vez falando sobre o catarse é aquele vídeo que eu faço todo mês toda última quarta-feira do mês falando sobre o que tá terminando de financiamentos do catarse no mês seguinte dessa vez vamos ver se vocês reparam mas eu tô fazendo sem sem ter preparado nada na verdade tem tanta coisa para esse mês foi tão cheio de projetos que estão terminando agora em julho que eu não sabia como anotar tudo então vai no improviso eu fiz uma seleção cortei alguns tem muito mais do que isso o lance do catarse na verdade é bastante sazonal para quem não conhece o catarse é uma plataforma de financiamento coletivo e nessa plataforma dá para fazer qualquer tipo de apoio aqui a gente tem principalmente que eu vou falar sobre quadrinhos sobre são livros e jogos mas tem outros vários tipos de apoio que também é possível através dessa plataforma que projeto de arquitetura urbanismo fotografia jornalismo socioambiental eventos e que vocês vêm mais ou menos o que que tem tanto projeto pontual né que termina determinada data quanto recorrente que tipo uma assinatura como o bob fernandes o intercept brasil e outros e outros vários que vocês podem entrar aqui não vou falar sobre eles eu vou falar sobre jogos quadrinhos na verdade livros jogos e principalmente quadrinhos tem muita coisa então já vamos começar com eles a partir de de fábulas lendas africanas e imaginadas o stefano volpi da editora escureceu trouxe esse livro pra pro catarse é um livro vai trazer vários como o próprio título diz fábulas e lendas do continente africano dos vários países do continente africano e imaginados e interpretados numa edição bastante especial gostei muito dessa combinação de cores que ele propôs para capa nesse amarelo preto essas outras se outro branco e verde aqui faz fica bastante bonito mesmo é uma meta tudo ou nada de 34 mil tem oito dias para terminar na verdade tô gravando isso aqui na segunda-feira então tem menos dias o projeto ele vai até o dia sete de julho e bem tá faltando 20 por cento para para fechar a meta eu acho que vale a pena tentar conhecer pelo menos o projeto desse livro aqui indo mais para baixo vocês podem ver um pouco mais o que que o que que tem nele são 13 contos né que tentando recriar histórias com raízes africanas né reimaginando e trazendo uma uma nova roupagem para essas mesmas histórias vai ter cerca de 272 páginas e aqui falando mais ou menos o que tem incluído no livro e uma coisa legal que eu vejo e já tem o frete incluso normalmente esses projetos o frete separado tá porque o frete pesa bastante mas nesse caso o frete tá incluído a partir de 25 reais vocês conseguem a cópia digital e a partir de 45 reais você já consegue o livro mais marcador com frete incluso é um preço bem interessante tendo em vista os outros projetos que eu já tô acompanhando já faz bastante em tem bastante tempo aqui no catarse então acho que vale a pena dar uma olhada a entrega prevista para setembro de 2011 a o lance da meta tudo ou nada é que se não atingir os 34 mil que o autor precisa o dinheiro é devolvido para todas as pessoas que participaram mas vamos tentar ajudar nessa nesse livro e agora a gente vai para a biografia do stanley e a história da rg é que o gonzalo civil júnior que é uma sumidade um jornalista pesquisador de quadrinhos um dos maiores pesquisadores de quadrinhos que a gente tem nos últimos 20 anos produzindo publicando livros o o gonzalo tem um livro sobre caricatura que eu cheguei a utilizar numa matéria para fazer um trabalho né um trabalho final em brasil quando eu fiz a faculdade de história mas nesse caso o gonzalo civil júnior ele tá editando ele é um editor da editora no ar e ele tá trazendo esses dois livros do roberto guedes outro pesquisador de quadrinhos aqui no brasil aqui a gente vê um pouco o o projeto ele é uma meta flexível de 25 mil reais já tá com 23 mil e 700 falta nove dias para terminar ou seja termina dia 8 do sete porém 25 mil ainda é pouco é pouco pensando na qualidade no tamanho das duas pesquisas tem que pensar que a o livro ele tem que ser impresso tem que ser enviado tem todo tem todos os trâmites e as os percalços editoriais mas também tem a parte do pesquisador né que fez essa que fez efetivamente que escreveu o livro então 25 mil reais ainda é pouco para conseguir dois livros do peso que eu que eu sei que tem esse esse é o tanto o autor né o roberto guedes quanto o próprio gonzalo júnior as os livros eles partem a partir de 79 reais com frete para qualquer lugar do brasil 90 de nove reais estão por 88 reais vocês podem adquirir a biografia do stanley e por aqui os dois dois livros juntos aqui tá o frete tá gratuito o frete acho que está incluso para para adquirir a história da rg e a história a biografia do stanley por 149 reais a entrega prevista para agosto de 2021 que já está praticamente pronto e são dois livros bem interessantes pelo menos eu gosto dos dois dois autores e eles chamam bastante atenção como pesquisadores justamente para você entender o mercado nacional no caso sobre rg é o mesmo o quadrinho internacional com a biografia do stanley seguida a gente vai para a revista mistério retrô número 5 eu venho falando dela nos últimos vídeos porque é uma revista bem interessante ela pega aquela vibe de revista literária aqui no brasil pelo menos dos últimos anos não é tão comum mas o tito pratos está trazendo já o quinto volume da revista a meta flexível de 7.500 já atingiu mas tem até o dia 11 do sete para conseguir mais mais financiamento mais dinheiro para mais pessoas conhecerem o trabalho do tito pratos a ideia dessa revista é que a gente tem vários contos na de várias pessoas diferentes vários autores diferentes no gênero de suspense mistério o terror e policial é bem interessante essa iniciativa de uma revista literária como eu disse não é tão comum já foi bastante comum no brasil no mundo inteiro mas atualmente a gente não conhece tanto enfim é uma reunião de vários e vários autores vale bastante a pena até para quem quer arriscar e conhecer ou mesmo escrever os seus próprios contos ter revistas como essa revista proporciona um autor iniciante até o primeiro conto publicado a revista mistério retrô ela parte de 25 reais com frete já incluso então poxa 25 reais você já consegue a revista é possível também adquirir as edições edições anteriores com box e essa e essas coisas é só olhar aqui embaixo e aqui tem o descritivo vai comentar um pouco mais sobre o que é possível o que é possível encontrar nessa 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 nesse financiamento tem revistas tem é camisetas outros livros nesse museu do crime do crime também da mesma da mesma editora enfim entrem no projeto e conheçam um pouco mais agora a gente vai para um jogo sigmata a pré-venda do do livro sigmata na verdade é um livro e é um jogo que é um livro de rpg da hanging e manning editora aqui esse esse livro ele tem cinco dias para terminar na verdade ele termina no dia 4 do sete a meta era uma meta praticamente simbólica né de mil reais já atingiu seis mil então vai ser impresso de qualquer forma e é um livro que vai falar sobre uma américa distópica nos anos 80 né ele vai trazer aquela ideia oitentista que está na moda já faz algum tempo mas de uma forma mais densa mais pesada dando continuidade as repúblicas fascistas e militaristas que a gente teve nos anos 70 inclusive nos anos 80 e 90 imagina jogar no brasil sem que a ditadura militar tenha acabado aqui em sigmata a ideia é justamente brincar não sei se brincar é a palavra certa mas é justamente utilizar esse cenário para criar suas próprias histórias bem o livro ele parte de 10 reais 10 reais é apenas um apoio né um troféu joinha para eles mas a partir de 40 reais vocês conseguem os dois livros né o livro e uma e uma expansão né repito sinal em pdf e a partir de de 110 reais o livro na versão física com frete e já incluso vamos ver aqui fala um pouco mais sobre sobre o que é o projeto sobre o que é o cenário e também fala sobre o produto né qual que vai ser o tamanho dele a um tamanho a 5 a gente tem 331 páginas com o miolo colorido então é bastante acaba sendo bastante caro o outro livro que é uma tipo de uma expansão tem 149 páginas também no formato a 5 e o miolo também colorido bem bem legal gostei inclusive da arte na do desenhista que fez a arte interna que vai estar aqui na na ao longo do livro a a gente vê que tem várias metas extras a primeira foi né a primeira meta na verdade é para vir esse estigma solo na versão solo do jogo próxima é a capa dura com 10 mil reais com 15 mil essa aqui vale a pena vem todo um kit de dados para já jogar são p10 e d6 que o jogo utiliza e 20 reais vem o suplemento com campanhas ambientadas justamente no brasil da década de 80 o livro é para ser entregue em fevereiro de 2022 tem um tempinho ainda mas é um cenário interessante gostei do cenário ainda nesse cenário conspiratório a gente tem conspirações rpg da editora luz negra a meta de 6.600 já bateu já tá com 15 mil e as recompensas partem de 35 reais com previsão de entrega para fevereiro de 2022 o frete a esse aqui em PDF a partir de 70 reais vocês recebem o livro bem o sistema desse 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 livro jogo né desse desse RPG conspirações é apenas utilizando de seis no caso até cinco dados em dados de seis lados dados seis lados é aquele dado comum na que vai de um a seis e aqui como funciona o jogo só uma simples explicação de um a quatro você falha o cinco é um sucesso com alguma consequência e o seis é um sucesso completo tem inclusive para vocês conhecerem o jogo rápido para para ver as regras como funciona dá até para jogar alguma coisa com esse com esse fast play o sigmata também tem um fast play então vale a pena entrar no projeto e conhecer um pouco melhor agora a gente vai para juquinha HQ ou seja a gente passou de livro da literatura falamos sobre os livros na de RPG e agora vamos começar com as os quadrinhos juquinha HQ é uma revista que me chamou bastante atenção ele tem esse formato mais mais quadrado por assim dizer inclusive eu sigo Max Andrade lá no no Instagram e o juquinha ele é o punk mais fofo do Brasil como tá definido aqui nessa frase é uma são histórias bem bem engraçadas ele é ele é uma criança criança punk e sofre como uma criança mas também tem ideias mais liber libertadoras como um punk a revista ela vai né a meta é de 10 mil reais mas é uma meta flex vai ser impresso de qualquer forma e ela vai até o dia 2 do set então tá terminando tem só dois dias para terminar para conseguir o livro livro em PDF vocês conseguem a partir de 20 reais e a partir de 60 reais a HQ impressa ela tem um limite mas ainda tá dentro do limite é a revista vai vai ser vendida depois por 79 reais mas aqui você consegue por 60 reais mais 10 reais de frete para todo o Brasil por 70 vocês conseguem receber essa a revista do do Juquinha aqui tem as primeiras as primeiras páginas eu tenho toda uma uma narrativa bem bem interessante é uma praticamente uma animação que você tá vendo ao longo da virada de cada uma das páginas mas se vocês quiserem ver mesmo animação clica aqui nessa no vídeo porque tem essa uma apresentação bem engraçada com dublagem sons ficou bem interessante minha revista é para ser entregue em junho de 2021 ou seja já tá pronto ele deve enviar logo logo assim que terminar o catarse provavelmente tá terminando agora dia 2 de julho acho que em agosto começa os envios então a gente parte para como fazer amigos e enfrentar alienígenas do Gustavo Borges poxa Gustavo Borges praticamente dispensa apresentações e ele está junto aqui nessa revista com Eric Peléias eles já fizeram coisas juntos mas o Eric Peléias também é um cara é um cara muito bacana já li vários quadrinhos dele e que todo evento quando a gente tinha evento encontrava e ficava conversando com ele bastante o Gustavo Borges também gosto bastante mas ele eu conheço um pouco menos porém conheço algumas revistas que eu já li já comentei tem algumas resenhas aqui no canal a meta era tudo ou nada de 12 mil reais mas já conseguiu 32 mil são dois autores bastante conhecidos e o projeto vai até o dia 2 do set então tá terminando também a o financiamento a partir bem aqui só para vocês verem as metas estendidas como era 12 mil reais já bateu várias metas vem a própria revista ventazos e mas a outra outras coisas adesivos e várias coisinhas mais o projeto ele começa a partir de 32 reais para você conseguir o livro não é como fazer amigos e enfrentar alienígenas mais um frete de oito reais para o Brasil inteiro ou seja 40 reais vocês conseguem a revista mas também é possível encontrar a revista anterior que é como fazer amigos e enfrentar fantasmas que inclusive ganhou o hqmix e dá para comprar as duas edições juntas num pacote de 82 reais com frete de 10 ou seja 92 vocês têm as duas revistas juntas são essencialmente histórias de aventura uma aventura infantil que para mim ela remete muito aos filmes dos anos 80 embora o Gustavo ele não tenha essa idade suficiente para ver você ou pelo menos para ter vivido esse a sessão da tarde do final dos anos 80 início dos anos 90 né ele é um ele é um pouco mais novo mas ainda assim tem essas reminiscências o livro ele tem 96 páginas os dois livros ele é totalmente colorido nas na parte interna e vai falar sobre aventuras aqui a gente tem alienígenas inclusive tem uma parte mais para baixo que mais engraçado que vai ter uma aqui a ficha dos personagens o que eles amam o que eles odeiam né olívia o leo e o ar o artur que são os três protagonistas dessa história bem enfim explorem esse esse catarse acho que vale bastante a pena é um catarse bem interessante agora a gente vai para o último dos tropeiros do josiah silveira esse é um projeto que ficou bastante tempo no catarse eu lembro de ter visto ele ano passado acho que ficou praticamente seis meses e eu tava esperando né fiquei motivado para comprar porque é uma é uma pegada mais histórica que o josiah silveira vai querer trazer os tropeiros nessa população rural que vive no sul do no sul do brasil e que me chamou atenção desde o início eu fiquei enrolando para apoiar e no fim eu eu finalmente apoiei tô esperando tem três dias para terminar ou seja termina dia 2 do sete a meta de 2300 já bateu a meta a meta flexível e aqui a partir de 10 reais vocês conseguem a revista com o frete de mais cinco reais por quinze reais vocês conseguem a revista sobre o último dos tropeiros é bem interessante ele vai falar sobre a cultura ou pelo menos parte da cultura nacional mais focada no sul do nosso do nosso país vai trabalhar justamente com as memórias do avô do autor que agora tem 93 deve estar com 94 anos de idade bem a própria arte eu gostei ela não tem tantas ela não é tão inventiva no na questão de requadro mas tem as suas liberdades eu gostei um pouco da narrativa trabalha bastante com esse lance de de alto contraste embora tem algumas algumas sombras algumas hachuras para dar volume em cinza achei interessante bem gostei eu vou tô esperando para chegar aqui em casa ela tá prometida para chegar em agosto de dois mil e vinte e um e enfim limitada um de 30 ou seja tem só mais uma possibilidade de pagar apenas dez reais o preço especial a partir de então tem que ver outras outras possibilidades que ele coloca aqui embaixo enfim interessante eu eu acho sempre sempre legal quando trabalha com diferentes essas facetas da nossa cultura e eu gosto bastante de apoiar esse quadrinho independente agora a gente vai para você não me conhece do guilherme souza é basicamente uma história né o cotidiano da vida durante a pandemia de convite 19 e eu vi várias aqui a gente tem algumas algumas aspas né fora do plástico quadrinho na sarjeta Sidney Guzman e quadrinhos a esse aqui eu não esse esse outro site eu não conheço esse outro esse outro influencer eu não conheço mais o fora do plástico quadrinho na sarjeta Sidney Guzman pelo menos eu acompanho todos eles eu gosto bastante e eu sei que eles gostaram muito o Alessandro Ministério dos Quadrinhos também recebeu essa revista ele falou muito bem e enfim ela tá aqui no projeto do Catarse a meta era 2 mil reais já bateu o projeto vai até o dia 8 de julho e bem vamos tentar acompanhar vamos tentar contribuir para essa para essa revista a partir de 35 reais com frete grátis já recebe a edição na sua casa é para receber em agosto de 2021 ou seja já tá no próximo no próximo mês tem algumas várias resenhas que foram foram inseridas tem algumas páginas é um desenho bem bastante simples ele lembra na verdade o um desenho mais caricato no estilo que é muito comum na verdade encontrar nos no em tiras de quadrinhos mas a história ela é mais ela maior ela tem uma uma pegada um pouco mais um pouco mais desenvolvida enfim a edição ela tem vai ter 88 páginas lombada quadrada formato americano e capa papel triplex orelhas ou seja vejam tudo isso vocês vão conhecer melhor a revista tem vários tipos de com recompensa e aqui tem outras revistas que eu queria ter tipo roleplay ou cansei de ser um monstro algumas que eu tenho mas mais para cima que tinha visto o léo ea última a última bailarina que também são histórias muito engraçadas e bizarras agora a gente vai para mais uma pré-venda hq pavilhão do estúdio molotov hq o estúdio molotov hq ele tem histórias com pegadas mais de questões sociais questões étnicas e eu já comentei sobre uma das revistas aqui no canal deixa eu ver se encontro ele fala aqui a revista assalto ao útero que eu que eu peguei do no último no último catarse deles também é possível conseguir a revista por aqui e enfim a meta é uma meta flexível de seis mil reais já conseguiram quatro mil e quinhentos mas vamos contribuir vamos ajudar para que essa meta seja batida até o dia nove do sete é possível conseguir financiar a revista do Vítor Zanelato Diogo Mendes e do Aristeu F dos Santos e enfim mais especificamente essa história vai ser vai se passar no Carandiru ela eu não sei não tenho certeza se ela vai ter alguma ligação com o assalto ao útero mas pelos projetos que estavam indicando na própria revista do assalto ao útero falava que ia ter outros outras histórias que vão compor um cenário ainda maior é um universo compartilhado mas aquele universo compartilhado que a gente odeia que é a nossa própria a nossa própria convivência nosso próprio nosso próprio Brasil e o pior que tem dele bem enfim lá falava sobre racismo sobre machismo aqui a gente vai ter mais um desenvolvimento desenvolvimento ainda maior nas questões do racismo no caso com o Carandiru a a revista ela pode ser comprada a partir de 30 reais com frete e já incluso então é um preço é um preço acessível é um preço interessante aqui vai falar um pouco mais sobre as outras revistas como foi o aqui são os prints mas imagina que são as tentativas né como iam ser as capas a mesma coisa o assalto ao útero enfim entrem no projeto conheça um pouco mais conheçam as outras os outros projetos desse estúdio molotov seguindo aí eu falei vai ser entregue para agosto 2021 seguindo a gente vai para os crocodilos da faria silva editora e aqui eu separei esse projeto que ele vai falar sobre machismo sobre o machismo nosso de cada dia e como é perigoso ser mulher simplesmente isso no caso a revista maga que francesa na escrita e desenhada pelos tomás matier e a editora faria silva trouxe para o brasil porque afinal quando se fala de machismo quando se fala de musoginia ela não tá ela não é exclusiva de um país ou outro em todos os países a gente infelizmente sofre com isso a meta de 25 mil reais é uma meta flexível vai sair de qualquer do de qualquer forma mas só tem mil reais até agora então tentem apoiar o projeto tentem conversar e falar mostrar para outras pessoas que esse é um projeto bastante interessante por essa pegada é justamente ser pegada sobre misoginia ele vai até o dia 9 do sete de 2021 a recompensa parte de 56 reais é um livro de 180 páginas com miolos é o miolo é colorido e tal e o frete para de 22 reais ou seja 78 reais para o brasil inteiro aqui a capa acredito que seja a capa da revista ele tem esse desenho que vai contrastar a uma arte mais mais realista mas na pegada do da linha clara francesa embora tem uma colorização aqui com umas manchas de grafite para dessa textura para roupa dessa personagem com o desenho desse de todos os homens que aparecem eles são crocodilos crocodilos abusadores de mais dos mais diversos outros tipos de abusos e aqui os crocodilos são mais cartunizados bem enfim acho que é é uma coisa bem interessante nessa página dá para perceber o tipo de arte não é o tipo de contraste que faz entre a arte arte mais realista EA arte cartunizada desses desse personagem abusador que são os homens bem enfim essa é a essa revista dos crocodilos seguindo para a professora da Lini Lemos aqui a gente tem uma pegada mas é um traço bastante mais simples mas o que mais chamou atenção é que é uma a Lini Lemos ela tá fazendo ela tá criando basicamente um diário de professor como que o professor né as glórias e tem muitas derrotas e vidas na sala de aula de uma escola pública deve ser interessante um belo de um exercício de empatia para quem quer conhecer um pouco dos do que tem de melhor e do que tem de pior numa escola pública brasileira o projeto de quatro mil reais ele já atingiu a meta de já tá com o dobro da meta com nove mil e seiscentos reais mas ainda tem até o dia 10 de julho para conseguir comprar essa revista para conseguir financiar essa revista com 20 reais vocês recebem o PDF mais um postal que vai ser enviado né para para casa das pessoas mas por 45 reais vocês recebem o livro impresso com frete já frete grátis legal 45 reais para receber a revista de 80 páginas com histórias como eu disse autobiográficas navegando o cotidiano de uma professora novata no ensino básico é só por essa frase já deve ser bastante interessante os conflitos que ela vai que ela vai tratar bem a revista ela tem previsão de entrega para agosto de 2021 mas conheçam mais sobre o que pode ter nesse projeto né o que vocês podem conseguir inclusive doação de livros para a escola que essa professora né aline lemos vai vai disponibilizar vamos seguindo para andarilho 2 o primeiro contato da risco hqs dependentes esse grupo né o risco hqs praticamente estou falando deles a todo momento que eles colocam uma coisa nova assim como estúdio molotov risco hqs é um outro grupo recente né de criadores de autores independentes que se juntaram para tentar encontrar uma forma mais fácil de de fazer de imprimir de disponibilizar suas revistas e a primeira revista de andarilho eu li acho que foi esse ano mas ela veio dentro de um outro projeto que eu tinha que eu tinha feito eu não me engano não comprei andarilho 1 ele veio dentro de uma outra de uma outra revista que tinha atrasado e aí eles resolveram enviar eu gostei bastante tem uma resenha minha no canal sobre o primeiro volume de andarilho bem a revista ela tem meta flexível já tá quase atingindo e vai até o dia 10 de julho também mais uma revista que é para o dia 10 de julho aqui a gente vai acompanhar o lucas que tenta encontrar o caminho de casa mas uma guerra tá entrando no caminho dele a história de andarilho ela é uma ela faz parte de uma minissérie embora a gente tá com um outro protagonista nesse nesse segundo número aqui embaixo dá para ver a capa do primeiro volume como eu já tinha comentado com vocês aqui no canal mas é uma minissérie que vai misturar a fantasia e ficção científica com temas bastante brasileiros nesse caso segundo número a gente a gente vê né um geógrafo que tá trabalhando com demarcação de terras indígenas na Amazônia enfim é um tema bastante importante de ser de ser discutido como eu disse vai até o dia 10 de julho a revista do Marcos Leopoldino do Alexandre Carvalho ela tem vai ter 35 páginas ela é toda colorida e a a partir de 35 reais já é possível ter a revista com frete já incluso a ideia é que a revista seja entregue até outubro de 2021 aqui é possível comprar o primeiro volume de andarilho também por 60 reais com o frete o frete incluso também vem alguns postais marca página e outras revistas essa pesadinhas estranhas também eu lembro de ter gostado de ter lido ter gostado enfim entre conheça o projeto aquilo que eu falo que eu falo sempre continuando para Demetrios Dante número 5 do Will ele traz esse detetive que é Demetrios Dante o detetive paulistano né ele é essencialmente da cidade da capital de São São Paulo em histórias que são completamente piradas investigações que envolvem paranormal e vários várias outras temáticas algumas pessoas comparam com o Dylan Dogg eu não gosto muito dessa comparação porque o Demetrios ele tem uma pegada uma pegada mais brasileira é que diferencia muito do que é o Dylan Dogg além disso ele tem um certo humor em algumas histórias ou pelo menos um anívio vídeo cômico muito melhor trabalhado do que o grosso do Dylan Dogg e isso porque eu gosto do Dylan Dogg mas o grosso realmente não é dos meus personagens preferidos enfim Demetrios Dante ele tá com a meta flexível de 3.500 reais já conseguiu 2.700 o projeto vai até o dia 14 de julho tem um tempinho ainda e aqui a gente tem os as primeiras 24 horas né já já terminou mas a partir de 35 reais essa revista é o quinto volume dos arquivos dos casos Demetrios Dante e lembrando que assim Demetrios Dante ele tá no quinto volume é que o Will tá fazendo a quinta revista com histórias do personagem mas é possível ler qualquer uma dessas histórias a qualquer a qualquer momento né o Will faz em geral os desenhos ele tem o argumento mas são vários roteiristas que trabalham com essa com o roteiro das histórias que vem dentro da da revista esse volume tem vai ter 56 páginas capa calorida com papel cartão triplex e aqui vocês veem um pouco da arte uma arte bastante é quadrada do Will mas bastante representativa também para o Demetrios Dante pelo que dá para perceber esse árvore anciã vai ver o Demetrios quando tava na adolescência interessante assim para mim para eu que gosto do do personagem é chama bastante atenção e aqui o teatro municipal bem para conhecer mais do Demetrios vem as outras formas de apoio porque tem os outros volumes aqui também é possível conseguir a inclusive é possível conseguir os cinco volumes e bem 75 reais para cinco revistas do Demetrios Dante para toda a coleção do Demetrios Dante então enfim eu gosto eu acho que vale a pena e aqui a entrega prevista para setembro de 2021 continuando tem muita coisa ainda vamos para menagem 3 essa aqui é para maiores 18 anos Germana Viana Laudo Ferreira e uma revista da Marcate juntos fazendo essa revista é uma revista erótica brasileira com bastante com bastante humor por assim dizer bem meta já foi batida vai até o dia 16 do 7 e pode ser difícil falar sobre sobre esses três autores são três autores que eu encontro mais ou mas são outros que eu encontro eu encontro todos os eventos quando tinha evento eu gosto muito de conversar com eles eu sou horrível conversando pela internet e tenho preguiça acabo não indo atrás mas tenho saudade desse desse pessoal Germano Laudo Marcate e encontrá-los novamente nesses eventos quem sabe 2022 a gente não volte a ter com mais frequência ou com alguma frequência com com segurança enfim até o dia 16 do 7 aqui a gente tem a versão em de PDF né por 15 reais mas a partir de 20 reais vocês recebem a versão física com frete gratuito poxa 20 reais a revista de 36 páginas para receber em agosto de 2021 e tem outras outros outras revistas que pode ser pode conseguir tem as outros números de homenagem tem essa só mais uma banda só mais uma história de uma banda que é da da Germana já comentei sobre ela no canal tem a tia Ninha que é um uma revista clássica do do laudo que ele vem publicando já faz bastante tempo o Frauzio que é do próprio Marcate então a gente tem os os combos é agora que eu li né o combo Germana combo laudo como Marcate e outras várias formas de contribuição enfim esse foi o menage agora a gente vai para Arcanissale e o Senhor Vapor número 2 do Jefferson Costa o Jefferson Costa com o roteiros do David Alton Edges né Jefferson Costa dispensa apresentações ele é super conhecido coleciona prêmios entre outras revistas ele tem lá dançarina que é é bastante interessante principalmente para esse momento de pandemia para para ler essa revista tem as duas as duas dois volumes do Jeremias da MSP e outras várias histórias e aqui o Jefferson Costa junto com o David Edges ele vai trazer o segundo volume desse cenário que é bastante interessante bastante diferente são agentes da coroa britânica numa num cenário sobrenatural da era vitoriana e putz como eu achei interessante a revista é o segundo livro da série tem os capítulos 456 né como tem tá tá comentado aqui e olha só a arte sensacional que tem essa revista bem no segundo volume a presença de um animal reanimado assombra o célebre Charles Dogson que talvez você conheça pelo nome de Lewis Carroll sim o cara da realista do país das maravilhas ele tá envolvido nessa trama sobrenatural sobrenatural e bem eu vou parar por aqui é isso que eu vou falar o livro tem 160 páginas ele é colorido tem toda essa pegada gótica o traço o Jefferson Costa já realmente me conquistou como eu falei ele tem uma meta de 28 mil reais já tá com 26 mil vai até o dia 18 do sete então tem ainda basicamente tem o mês de julho uma boa parte do mês de julho ainda a partir de 75 reais assistência segundo volume com o frete já incluso e por 130 vocês podem conseguir a revista um e dois né os dois volumes juntos que vão dar 320 páginas mais ou menos interessante pelo autor pela temática eu gostei bastante bem aí a entrega é para outubro de dois mil e vinte e um e se vocês entrarem nesse no projeto vale a pena pelo menos para ver essas páginas que são realmente muito legais eu gostei gostei muito dessa dessa arte vou parar de baba ovo aqui vamos continuar vamos para a mega do salvador sanz aqui usa a zarabatana books é uma editora que tem um catálogo bem legal mas ele trabalha muito com um quadrinho argentino e salvador sanz autor argentino tem várias revistas principalmente de ficção científica e a zarabatana trazendo mais uma delas que é justamente essa gráfica novel é mega ela tem ainda 20 dias a meta de 20 mil reais e até o dia 19 do set é possível contribuir para conseguir a revista a revista parte de 78 reais com frete de 20 98 reais vocês recebem mega que é uma mistura meio de caijus invadindo uma metrópole provavelmente aqui deve ser até por esse prédio tal deve ser buenos aires bem a revista é a ideia para ser entregue em julho de 2021 ou seja no fim do mês deve ser entregue para todo mundo capa dura colorida 104 páginas no formato no formato grandão nesse formato 21 por 30 é o formato europeu outras revistas do salvador sanz também é possível encontrar inclusive essa série o esqueleto eu cheguei a fazer vídeo aqui no canal eu gostei bastante desse dessa minissérie também uma ficção científica pós apocalíptica que bem assistam o vídeo e vocês vão ver do que que eu tô falando enfim vamos lá vamos continuar agora para essa morrer pelo che da editora quadriculando outra editora recente que tá se aventurando pelo catarse e ele tá trazendo várias revistas que eu tô todo todo o catálogo da catálogo da catálogo da quadriculando por enquanto tá me chamando bastante atenção essa revista do marco vergar e do caio de lorenzo e vai falar justamente uma história sobre assassinatos conspirações e protestos durante uma visita do che ao uruguai a revista ela já tá já bateu a meta né de 8 mil já tá com quase 10 mil reais dá para dar para financiar até o dia 20 de julho bem o projeto vocês vem aqui um pouco da da arte a Marte bem bem interessante e com 60 reais a partir de 60 reais mais 12 ou seja 72 reais vocês recebem a revista em casa essa aqui é a capa da revista né feita no que foi publicado no uruguai na Argentina e aqui a capa no Brasil a capa do Brasil tá bem mais bonita mesmo do que a revista na do Uruguai barra Argentina o formato é um formato álbum de fotografias né já é um formato um pouquinho um pouquinho diferente bem interessante revista com 100 páginas em 19 por 25 para vocês verem um pouco mais previsto para entrega para agosto de 2021 passamos para Necromorfos número 1 ilustrado por Abel do Gabriel Arraes Gabriel Arraes autor brasileiro que eu já conheço o Abel também também já comentei sobre eles sobre outros projetos deles a meta de 6 mil reais meta de 8 mil reais estão 6 mil reais até o dia 24 de julho é possível contribuir para essa revista no caso Necromorfos 1 é uma reedição da primeira da primeira edição do primeiro volume de três que foram publicados sobre esse personagem é um personagem que mistura investigação espionagem e uma questão mais sobrenatural mas quem para quem quer ter apenas a primeira edição por 25 reais vocês conseguem mais 850 de frete quer dizer 33 50 vocês recebem o primeiro exemplar a revista tem 36 páginas né cada uma das três edições tem 36 páginas e se chegar no valor de 19 mil e 500 reais o quarto volume vai ser impresso e vai ser enviado para todos para todos que já contribuíram com essa nessa campanha enfim entrem explorem e tentem conhecer Necromorfos daí a gente vai para Jagunço batismo de sangue o B editora mais uma editora recente várias editoras e grupos editoriais né grupos de artistas estão sendo estão usando o catarse nesses últimos dois anos eu acho bem interessante esse esse movimento já que a gente não tem mais mais evento por causa da pandemia e tal espero que essas editoras continuem com o catarse mas também possam participar de vários dos vários eventos que a gente vai ter no próximo ano bem a meta já foi batida é até o dia 26 do sete tem uma história quase um mês de julho inteiro para contribuir para Jagunço e é uma história de vingança em alto contraste no sul da Bahia bem as a revista ela pode ser com ela pode ser comprada a partir de 28 reais aqui no HQ no formato físico mais um frete de 10 ou seja 38 reais vocês conseguem a revista do Alex do Alex Sales com o Tote Bernardes ou seja batismo de sangue aquele fala que tem umas pegadas de Frank Miller com Tarantino e Robert Rodrigues só por essas poucas imagens ele colocou já dá para perceber a ideia de alto contraste e toda a ambientação tarantinesca que ele imprimiu nessas nessas páginas bem enfim esse foi o livro Jagunço batismo de sangue aí a gente vai para coração do Gabriel Arraes mas mais uma vez Gabriel Arraes aqui é a primeira parte de uma minissérie em três partes dessa essa história que fala o que é certo ou errado quando se trata de sobrevivência eles têm dois fatores fundamentais que levam uma pessoa a ser um predador o primeiro é o descaso e o outro é o ódio chamada eu sei se a revista não for muito boa chamada é muito interessante e aqui é uma história que vai se passar no México uma história de vingança como o próprio a própria chamada diz bem a revista ela tem meta de 30 de 10 mil e 300 vai até o dia 26 do sete de 2021 e é possível contribuir a partir de 40 reais com o exemplar impresso e um frete de nove reais ou seja 49 reais para receber em casa esse primeiro volume tem outras 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 formas de apoio com outras revistas da do próprio do próprio autor a revista vai ter 92 92 páginas em formato americano e agora a gente vai entrar na zona da Sérgio Bonnelli editor eu sempre falo sobre elas começando com a editora 85 que tá trazendo essa minissérie tem quatro partes já toda completa no mesmo volume volume que é real no ar uma história de detetive Mr. No o não é o Mr. No especial que ela costuma publicar mas é o Amonac do Mr. No uma história mais especial talvez que os Mr. No especial que vai contar a origem né a infância do Jerry Drake tem o terceiro volume de Morgan Lost e o que eu acredito é o seu sexto volume de Damper já com as edições de 23 24 bem eu tava falando terceiro a gente vê mais pra baixo a meta é de 64 mil reais conseguiu 30 até agora tá com uma meta flexível ainda não tá fechado quando que vai terminar provavelmente termina no final de julho ou um comecinho de agosto mas 64 mil mesmo batendo a meta 64 mil é pouco para todos esses projetos são muitas revistas pensando na compra dos direitos na impressão todo trabalho editorial 64 mil ainda é é pouca coisa enfim aqui a gente tem vários vários tipos de recompensa você pode pegar o catálogo inteiro da editora 85 mas o principal é o combo 1 que vem os quatro volumes por 160 reais mais o frete de 24 reais totalizando 184 reais para ter todas essas revistas só para vocês conhecerem um pouco mais de cada uma delas real no ar tem 388 páginas aqui conta um pouco sobre o qual que é o a pegada da história um pouco da arte depois a gente passa para o almanac Mr. No número 1 que tem 292 páginas daí descendo mais um pouco Morgan Lost volume 3 196 páginas e por fim o Damper volume 7 já tem 388 páginas com as edições aqui embaixo 25 26 27 e 30 a 28 29 foram puladas porque elas são elas foram um arco fechado então para não ficar quebrado deixa para o volume 7 que aí a gente tem a história completa e sempre com a arte aqui não vale a pena ficar mexendo e deixando vocês tontos subindo e descendo entre no projeto e conheçam o que é cada uma dessas revistas leia um pouco da sinopse mas o grande lance é que vocês podem comprar as quatro revistas juntas ou a combinação de qualquer uma delas inclusive elas de forma separada se vocês gostarem só de um ou outro título vale a pena pelo menos conhecer editora 85 elas têm um trabalho e um catálogo bem interessante principalmente com o material da sérgio bonelli editor embora não se resuma apenas a sérgio bonelli vamos para legsweaver volume 1 aqui a editora grafite ela abriu faz bastante tempo a o financiamento da legsweaver mas passou por vários problemas problemas por causa da pandemia rio de janeiro está bastante complicado parece que está mais complicado lá no rio de janeiro do que no resto do brasil correio nunca funciona no rio de janeiro bem putz a editora grafite por estar no rio ela passou por vários 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 grandes percalços e agora finalmente ela está terminando o primeiro volume é o financiamento do primeiro volume mesmo que não bata a meta ela é de 36 mil reais está com 17 mil mas em 16 dias ou seja dia 15 de julho vai fechar o financiamento desse primeiro volume de lex weaver a personagem é uma personagem é um spin-off do universo do natan never é uma agente da agência alfa né trabalha com o natan never e agora ela tem histórias e histórias independentes foi uma série bastante longeva no na itália mas como qualquer série italiana da sérgio bonelli ou pelo menos a maioria delas ela funciona cada uma das histórias pode ser lida de forma independente o primeiro volume ele tem aqui por 42 reais mais 15 reais de frete ou seja 57 para receber a primeira edição e tem vários vários tipos de combo né como qualquer outra qualquer outro projeto da editora grafite entrem no texto aqui vocês vão conhecer mais sobre quem é personagem quem são os autores como que funciona a revista são 312 páginas né com as três primeiras edições não naquelas tem páginas coloridas que vem vários textos complementares ou seja todas as revistas da grafite ele tem um trabalho editorial bem legal num formato que é maior que o formato italiano isso chama bastante atenção favorece bastante a arte continuando com a grafite eu acabo sempre falando bastante sobre ela e sobre a red dragon que vai vir em seguida ela tem outros projetos em abertos como welcome to springville que é um projeto que já bateu 105% é uma história de velho oeste do berardi em que nessa edição tem os desenhos né a arte do reino calegari mas tem um segundo volume com o ivo milazo que vai que vai participar das histórias vai desenhar as histórias do berardi são histórias pequenininhas de 12 páginas 12 15 páginas num cenário que é justamente springville conhecendo a vida comum dessas pessoas de uma cidade de fronteira já fiz vídeo no canal vejam o vídeo vocês vão conhecer melhor aqui a meta o projeto ele vai ser fechado em 52 dias tem um tempinho ainda legs weaver como já já tinha comentado e tem o natan ever volume 2 e o prisioneiro do futuro que é um crossover dele do natan ever com martin mister que é muito legal essa história eu acabei de ler recentemente e é uma história bem interessante tem vários combos que pode fazer e essa a natan ever volume 2 vai ser o próximo uma próxima revista que vai ter a data de encerramento por enquanto ela tá indo em aberto tá com 27.123 50% ou seja a meta de 50 e 55 mil alguma coisa assim na matemática não é das melhores como eu disse a grafite ela passou por vários problemas tem várias revistas ainda para chegar para os apoiadores em ordem vem natan ever tá sendo enviado já as duas as duas últimas semanas vários do natan ever gigante estão sendo enviados para os apoiadores o t é o próximo que vai entrar para ser na na lista de impressão vem o t guardiões de master o samuel star 2 também tá tá encerrando o processo editorial e o samuel star 3 devem entrar já no próximo no início do próximo mês bem essa foi a grafite para terminar eu termino com a red dragon que é uma outra editora que começou né teve bastante vários projetos sendo lançados pelo catarse mas no começo desse ano de 2021 ela saiu do catarse para ir para ficar com a própria a própria loja na próprio site economizar os três por cento do catarse e aquele tem vários várias pré-vendas atualmente eles estão para enviar o rei bárbaro gea sangue dos imortais lilith despertado cutulo e tem algumas em aberto que são camos última caçada o segundo volume do rei bárbaro bem e essas outras revistas tem várias outras tem o lucas ainda que eu tô tô ainda para fazer fazer uma resenha até coisas da editora 85 ela tem um catálogo que não se resume a sérgio bonelli como vocês podem ver aqui tem quadrinho argentino tem quadrinho outros quadrinhos italianos que não são da sérgio bonelli quadrinhos de várias partes do mundo inclusive quadrinhos nacionais eu acho que tem tem que carregar mais para baixo mas já fiz resenha de quadrinhos nacionais justamente com roteiros do álex que é o editor da red dragon olha só algumas algumas revistas tem algumas que obviamente já tá esgotado mas tem esse guia do robert howard então tem algumas histórias bem bem legais já fiz resenha sobre reflexo também já faz um tempo tem o lua negra tá esgotado lua negra que é justamente a história uma história de lobisomens do alex magnus e que eu gostei achei uma pegada bem interessante tem resenha aqui no canal enfim essa foi essa é a red dragon com essas pré-vendas e outras revistas e outras as outras editoras como por exemplo a grafite tem esses projetos do catálogo que estão abertos mas outras outras revistas que do catálogo já foram lançadas podem ser adquiridas dentro das próprias dos projetos que estão abertos ou na loja própria ou inclusive na amazon e no mercado no mercado livre as revistas da editora 85 elas são encontradas na loja da lá da da red dragon mas ela também é vendida pela amazon então qualquer compra da amazon ajuda bastante canal mas eu vou ficando por aqui esse vídeo que acho que que foi o maior que eu já fiz sobre o catarse foi enorme eu já tô rouco de tanto falar e bem muita coisa foi um mês bastante atípico eu nunca vi acho que tanto material sendo é disponibilizado aqui pelo catarse entrem conheçam é uma plataforma que vale bastante a pena tanto para o quadrinho dependente nacional quanto para é por essas editoras menores que estão nascendo agora e as precisam da nossa da da nossa contribuição para continuar existindo continuar trazendo revistas e títulos e autores novos e diferentes enfim vou ficando por aqui me sigam no instagram na roba pressa gaudi eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o link da amazon como eu disse o link da amazon ajuda bastante canal mas esse programa em específico eu peço para todo mundo compartilhar para todo mundo conhecer o catarse e comprar através desses links né dentro do catarse não ganha nada por causa do catarse mas eu acho importante falar sobre a plataforma e tem o fortaleza quântica que é um podcast onde eu e os meus a gente fala sobre filmes séries quadrinhos programas praticamente atemporais é isso vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos bons jogos bom rpg bons livros até o próximo episódio e aí